Assina em Timon, você lembra? Lembro Um vídeo exclusivo do Kilsson No primeiro dia desse mês, mês de agosto, dia 1º de agosto É dia, eles estavam se divertindo Eu vou mostrar esse vídeo, primeiro eu vou colocar o vídeo Depois a gente vai comentar o vídeo Libera o áudio desse vídeo completo Não, não é esse O vídeo que está separado, velho O vídeo que está separado Olha aí, presta atenção Sou baladão, hein? Nesse vídeo Duas pessoas iriam perder a vida Em alguns minutos Em alguns minutos Kilsson, quem perdeu a vida nesse vídeo? Baladão é esse que aparece Esse aí perdeu a vida, foi assassinado Agora vocês vão ficar pasmos com o que a gente vai falar Libera esse áudio Olha a alegria que esse cara estava nesse dia Professor de educação física Queridíssimo por muita gente Na Zona Norte Na região da Matinha E ele brincando com o seu pessoal ali É, tá com o seu paredão E aquela moça lá no final dançando com o seu companheiro Em um outro paredão estava com a namorada, a Camila A Camila que foi assassinada também Dançando lá, se divertindo Não, libera esse áudio mais uma vez Esse vídeo completo Para a vitória Não imaginavam que seriam vítimas Edinho De uma tragédia E detalhe A polícia acredita que os dois Tenham sido assassinados Por engano Por engano Prossegue essa informação, Wilson Johnny Exatamente Eu conversei ontem Ontem à noite com o delegado Valente Da delegacia de homicídios Ele acredita pelas investigações Até o momento, Yelto Até o momento Que essas pessoas Todas que foram atingidas Inclusive os dois Que foram mortos A Camila e o Valadão Foram mortos por engano Pelas investigações até o momento Lugar errado Na hora errada A reportagem Você acompanha a partir de agora Com ele Wilson Johnny Nós ainda estamos trabalhando É um caso muito complexo Uma dificuldade Das investigações Não é uma investigação rápida Nós temos avançado em algumas coisas Mas não podemos expor Então nesse momento A gente está conseguindo Saber o que é que essas pessoas Queriam De quem elas estavam atrás Possivelmente as pessoas Foram mortas Erroneamente Aquelas lá E é basicamente isso aí mesmo O que eu posso adiantar É que a investigação Não é fácil É complicada É difícil Mas a gente está avançando Mesmo lentamente Estamos conseguindo Agora há pouco mesmo Acabei de tomar uma oitiva Muito importante E é isso aí A gente não tem mais Muita coisa para adiantar Porque pode nos atrapalhar Pode ter envolvimento De facções E sempre é uma coisa Muito melindrosa Essa situação Que a gente tem no momento É Tristeza, né Que os Por engano É É o que o delegado Até o momento As investigações Estão contando Todas as investigações Rumam Nesse Nessa conclusão Como disse o delegado Valente É uma investigação Muito delicada Minuciosa O delegado tem algumas informações Que no momento Ele não pode repassar Para não atrapalhar Mas Ele acredita Que As duas pessoas Que foram Assassinadas Executadas Morreram por engano Meu Deus do céu Só a dor De perder uma filha Perder um filho Perder a companheira Ou o companheiro Só sabe Quem perde Que imagens fortes Que a polícia Faça o mais rápido Conseguir desvendar Este caso Com certeza Eu vou ficar aqui Cobrando Podemos falar da Vega? Podemos Ok Minha produção Linda e maravilhosa A partir de hoje Eu vou ficar aqui